Eu começo o primeiro impacto de hoje com uma notícia até o certo ponto revoltante. Imagina só, você vai trabalhar num domingo à noite, sai para ganhar o sustento, o ganha-pão da sua família, aí de repente você é vítima da bandidagem, da criminalidade. Isso aconteceu em Rio Preto. O entregador, ele estava fazendo ali o seu serviço, mototaxista, e aí de repente ele resolveu parar a moto para poder mexer no celular embaixo ali de uma árvore. E adivinha só o que aconteceu, parece cena de capital, cena de grandes centros, que está acontecendo também agora aqui no nosso interior. Dois vagabundos chegaram armados, meteram o cano na frente dele, e o resultado disso, quem vai contar para a gente agora, é a Joyce Cremonese, que ao vivo tem os detalhes para a gente. Oi Joyce, bom dia minha amiga! Bom dia para você Rodolfo, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no Primeiro Impacto Interior. É isso mesmo, cena que a gente costuma ver aí na capital, nas grandes cidades, e infelizmente tem se tornado cada vez mais comum aqui na nossa região. Segundo o boletim de ocorrência, esse entregador, ele procurou a polícia, porque ele disse que tinha feito uma entrega ali na região do bairro Santa Lúcia, região norte de São José do Rio Preto, e assim que ele terminou a entrega, que é muito comum, né? Esse pessoal tem que parar para ver se tem mais alguma entrega, o endereço, e aí ele disse que parou com a moto embaixo de uma árvore. Neste momento, então, dois homens se aproximaram, um deles estava portando uma arma de fogo, e aí já viu, né? Perdeu. Levaram, então, a motocicleta deste entregador e também o aparelho celular, né? Ou seja, a ferramenta de trabalho, né? Ele disse que eles tomaram ali um rumo desconhecido, ele disse que consegue, inclusive, reconhecer quem são estes homens, mas, infelizmente, até o momento, a polícia ainda não localizou, né? Nem a moto e nem o telefone celular deste entregador, né? Fica aí também o alerta, né? Isso aconteceu por volta das oito da noite, ele disse que parou embaixo de uma árvore e não percebeu quando estes homens estavam se aproximando, né? Então, a gente precisa ter ali alguns cuidados, principalmente no período da noite, porque, às vezes, você para embaixo de uma árvore um pouco mais escuro, aí já viu, é um prato cheio para quem está afim de cometer um crime, né? Como a gente sempre fala, o bandido, ele espera uma oportunidade, mas a gente, infelizmente, a gente que está ali, né? Trabalhando no nosso dia a dia, tem que redobrar, infelizmente, os cuidados, né, Rodolfo? Ô, Joyce, com toda certeza, a gente sabe que é um caso muito complexo, ainda mais aqui no nosso interior. A gente está acostumado com cidades mais calmas, cidades mais tranquilas, dificilmente a gente noticiava, alguns anos atrás, notícias como essa. O cara vai trabalhar, de repente, como a Joyce disse, essa linguajar da bandidagem perdeu. O cara perdeu mesmo, perdeu o sustento, muitas vezes, que ele tinha só aquela moto para poder levar a comida para dentro de casa, sustentar os filhos. E agora, como que fica a situação deste trabalhador que foi vítima desses criminosos? E a gente nem questiona o trabalho da polícia, não. Muito pelo contrário, porque a polícia faz um trabalho eficaz agora para encontrar esses caras, para aprender, tentar recuperar a moto. Agora, precisa ter ações mais eficientes de segurança pública. A gente realmente precisa trazer segurança de volta para as pessoas. Por isso, existem as nossas autoridades que pagam, que recebem bem para isso. Então, a gente vai ficar de olho. A gente lamenta muito o que aconteceu com este trabalhador, que, infelizmente, ficou sem a moto. E o pior, também ficou com um trauma. Imagina só como que esse cara vai ser a partir de agora. Vai trabalhar de noite, sabendo que ele pode ser vítima de novo? Muitas vezes, esse cara pagou a moto financiada, a parcela suada para que ele possa pagar. Aí, de repente, fica sem a moto. Um caso, realmente, muito difícil, complicado e que a gente lamenta demais. Joyce, obrigado, por enquanto, pelas suas informações. Já, já você volta com mais informações aqui na tela, no Primeiro Impacto.